Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvius. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares no Instagram, tem disponibilizado os relatórios aqui do Research da área macro no Telegram e mais recentemente também chegamos no TikTok, então fica o convite para checar mais essa plataforma. E no episódio de hoje a gente começa com a questão, será que a gente vai ter novamente juros na casa de um dígito aqui no Brasil? De acordo com o que a gente vê nos mercados futuros, a gente tem uma probabilidade de 80% do Banco Central não cortar mais a Selic e a ideia desse episódio é comentar justamente as perspectivas para a política monetária no país e os efeitos que a gente deve ver no cenário econômico e nos investimentos, destacando em especial os efeitos para a renda fixa. Então para colaborar com essa discussão de hoje a gente conta com as participações do Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica aqui do Itaú Unibanco e do Lucas Queiroz, que é estrategista de renda fixa aqui no Research do Itaú BBA. Olá, Lucas, Fernando, tudo bem? Bem-vindos. Oi, Marcelo. Tudo bem. Prazer estar aqui. Oi, Marcelo. Bacana. Agradeço a presença de vocês. Para a gente começar, Fernando, acho que a pergunta mais direta possível. A gente encerrou o ciclo de corte de juros no país. Qual que é a nossa projeção para as próximas reuniões do Copom e também para Selic Terminal desse ciclo? Ótimo, Marcelo. Olha, a nossa projeção é de um corte de 0,25. Na próxima reunião a gente, nesse momento, enxerga isso como sendo o mais provável. Agora, a gente tem que reconhecer o seguinte, as expectativas de inflação têm se deteriorado. Isso é muito claro. Isso eu acho que impõe um custo para continuar com o corte de juros. A gente observa, por exemplo, que a pesquisa Focus, que é a pesquisa que o Banco Central faz com analistas econômicos, analistas de mercado de modo geral, ela andou desancorando ainda mais em horizontes distantes. Por exemplo, em 2026, ela estava parada há 46 semanas e, recentemente, ela voltou a subir a expectativa para um horizonte distante feito esse. Eu acho que esse aumento de expectativas tão distantes no tempo assim mostra que o Banco Central tem que trabalhar para manter a sua credibilidade de uma maneira enfática e eu acho que isso coloca dúvidas sobre esse corte que a gente hoje tem no cenário. Acho que tem dúvidas se vem ou se não vem, muito dependendo dessa dinâmica de expectativas e como é que isso vai ser reconhecido ali pelo comitê. E acho que assim, só para complementar esse assunto e rememorando a última reunião, mais do que a magnitude do corte, 0,25, meio ponto percentual, chamou muito a atenção o que muita gente colocou como duas visões ali no Copom. Você acha que para as próximas reuniões a gente deve ter um maior consenso ali no comitê? Eu acho que essa questão do dissenso, consenso, o que a última reunião deixou muito claro é que existe um custo de dissenso, o mercado reagiu ao dissenso, acho que esse custo tende a ser maior em um momento em que a gente se aproxima de uma provável mudança no comando do Banco Central. Eu acho que o que a gente viu depois é comunicações no sentido de enfatizar o que o comitê concorda, que concorda que tem que perseguir a meta de inflação. E eu acho que é muito provável que haja um reconhecimento maior agora do que havia na última reunião, do custo que o dissenso impõe. Quando a gente leva em conta que os membros do comitê, quer dizer, a ata do Copom, o comunicado do Copom, enfatizaram que eles concordam em vários assuntos, concordam no diagnóstico de vários aspectos do cenário. Eu vejo um espaço para construir um consenso. Então, acho que muito provavelmente o Banco Central deveria trabalhar para que isso aconteça, diminuindo assim potenciais interpretações de como é que vai ser o Banco Central no futuro versus o atual Banco Central. Então, acho mais provável que a gente tenha um consenso até como uma reação de entender o que aconteceu de uma vez e há espaço para esse consenso. Acho que o mais fundamental é isso. Muito claramente existe esse espaço para construir um consenso. Perfeito. Falando agora da renda fixa, Lucas, a gente imaginava até pouco tempo atrás um CDI que rodaria ali perto dos 9%. Agora a ideia parece ter algo mais perto da casa dos 11%, enfim, mantendo aí os dois dígitos, um patamar relativamente alto. E eu queria te perguntar como isso afeta a atratividade da renda fixa e também como isso colabora ou não para a gente continuar vendo ela puxando fluxos da Bolsa também. Olha, Marcelo, a gente iniciou o ano imaginando ali uma rentabilidade para 2024 dos títulos pós-fixados em torno de 9,5% a 10%, a depender da extensão do ciclo de política monetária. Como já está muito claro, o cenário virou, mudou bastante, muito mais restritivo do que a gente tinha no início do ano. A gente deve fechar 2024 com os títulos pós-fixados rendendo acima de 11% e já hoje em dia a gente consegue ali uma rentabilidade em torno de 10,7% se eu prefixar até o final do ano de 2025. Então tem realmente uma rentabilidade, a gente sabe que o investidor ele se sente atraído por esses dois dígitos e quando a gente olha o que tem acontecido esse ano, dados da BIM até abril, a gente continua a ver uma entrada em fundos de renda fixa, uma saída em fundos multimercado e uma ligeira saída até esse momento nos fundos de ação. Então a gente vê que o investidor ele é sensível a esse cenário. Vai continuar, como o Fernando comentou, há dúvidas inclusive sobre o próximo corte. Então é sinal de que a gente deve manter por algum tempo a taxa nesse nível. Então não só a renda fixa, mas hoje em dia outros temas também têm atraído a atenção do investidor. O cenário internacional com inteligência artificial, a própria renda fixa local. Então são temas ali que acabam levando o investidor para longe da bolsa e a gente acredita que isso ainda vai perdurar por mais algum tempo. Legal. Fernando, o Lucas bem colocou aqui temas internacionais colaborando com o que a gente projeta de cenário. Eu queria pegar esse gancho para perguntar o que tem pesado mais quando a gente projeta movimentos de política monetária. Se o cenário doméstico, local, aumento de incertezas, questões inflacionárias ou o quanto seria advindo aí do cenário externo, se a gente considerar principalmente a manutenção de um diferencial de juros com os Estados Unidos, que tem mantido taxas aí no mesmo patamar já há algum tempo. Perfeito, Marcelo. Eu acho que é bem evidente que um cenário de juros alto lá fora nos atrapalha aqui, atrapalha o nosso corte em algum grau, sem dúvida alguma. E o cenário americano tem novamente caminhado, consolidado uma visão de high for long, de juros alto por um tempo prolongado. Então, acho que isso tem um impacto aqui, sim. Quando a curva de juros americana abre, a nossa curva de juros também abre aqui. Então, mostra que há uma relação entre o que acontece lá fora e o que acontece aqui, sem dúvida alguma. Agora, isso posto, eu acho que tem muita coisa que a gente deve atribuir ao cenário doméstico. A começar pelo tema fiscal, que certamente é um deles. A gente teve recentemente uma revisão bastante cedo da meta fiscal do ano de 2025, antes mesmo de meados de 2024, a gente já revisou a meta fiscal de 2025. Depois disso, claro que a gente teve um choque extremamente relevante, que foi a calamidade no Rio Grande do Sul, algo que, sem dúvida alguma, torna indispensável fazer gastos que não eram previstos, mas que trazem certezas sobre o tamanho que vai ser necessário nesse auxílio. Adicionaria a isso a mudança no Banco Central, esperada para o fim do ano, que a gente já mencionou. Como a gente falou também, o dissenso entre os membros, entre as autoridades monetárias, traz também muita dúvida sobre qual vai ser o tipo do próximo Banco Central. capital, isso tudo em um contexto que a gente já tinha pressões inflacionárias, especialmente no setor de serviços. Não é que a gente estava com uma inflação super aliviada. A gente estava, na verdade, estamos com o mercado de trabalho muito acelerado, que está gerando pressões inflacionárias antes disso tudo. Então, você vê, acho que isso tudo, quando você soma isso tudo que eu falei, é bem claro que tem uma contribuição muito importante do cenário doméstico para a desancoragem das expectativas de inflação que a gente está vendo e, portanto, para as projeções de juros que andaram mudando e também para o juros terminal mais elevado. Perfeito. Falando um pouco de alguns títulos, Lucas, acho que seria legal se a gente pudesse avaliar, falar um pouco sobre inflação implícita e taxas de pré-fixados e também entender como é que você vê potencial ou caminhos para uma estratégia com pré-fixados diante desse cenário de possível estabilização dos juros. Faz sentido ou não? Interessante a pergunta e dá para casar com o que o Fernando comentou, porque a gente viu nesses primeiros meses do ano, principalmente nos três primeiros meses, uma piora na curva de juros com um impacto maior até sobre as taxas reais. Então, era um cenário de Estados Unidos vai ter que manter uma política mais restritiva, dúvidas sobre o juro neutro nos Estados Unidos, o juro real de equilíbrio por lá e isso impactando aqui. A gente até o momento não tinha visto ali grandes mudanças na inflação implícita, inclusive quando a gente monitorava o mercado nesse período, a inflação implícita para 2024 ficava ali 4, em vários momentos ficou em 3,5, 3,6, isso já contendo ali algum prêmio de risco. Então, é um sinal de que os investidores estavam até se animando com esse cenário para Brasil, vendo ali alguma possibilidade de ser um pouco menos. Quando o Fernando comentou bem aqui sobre os eventos e sobre o fiscal que voltou para o radar, a gente passa a ver aí nesse mês de maio para frente uma subida nas expectativas de inflação implícita na curva e a gente começa a ver o mercado já precificar um IPCA acima de 4% para 2024, isso vai subindo gradativamente até a gente chegar ali a mais de 5% para horizontes longos. Então, a gente pega um horizonte acima de 5 anos, você vê uma taxa ali acima de 5% ao ano para frente. Agora, pré-fixado nesse momento, vale a pena? A gente tem que entender qual é o nível de inflação e o prêmio que eu estou recebendo ali para correr esse risco. E é um cenário bastante desafiador, porque a gente está dependendo aqui de uma política externa, uma política monetária. Nos Estados Unidos, a gente não tem nenhum controle sobre isso, inclusive os dados têm sido bastante desafiadores, tivemos três dados inicialmente ruins, depois veio um quarto dado de abril no CPI, deu ali algum alívio, mas a gente tem pouca convicção aqui nesse momento, o mercado em si tem pouca convicção sobre quais vão ser os próximos passos da inflação e, consequentemente, da política monetária. A gente tem essa questão de desancoragem referente ao Banco Central, desancoragem das expectativas. Isso não é algo que vai ser resolvido rápido, porque isso depende da indicação de um novo presidente, então a gente vai ter isso um pouco mais claro só lá para o final do ano. E essa questão fiscal a gente também não vai ter nas próximas semanas. Então, uma definição da extensão do gasto, a gente tem visto a receita de impostos crescente nesse ano, o governo, então, tem sido capaz de conseguir aumentar a receita, só que a despesa está crescendo acima, isso que preocupa, porque em algum momento à frente que a inflação, que a atividade arrefeça, a receita vai cair. Com essa despesa crescendo, muitas vezes, despesas obrigatórias, isso vai gerar um déficit maior lá na frente. Então, a gente está caminhando para um cenário que a gente não consegue controlar muito e os efeitos vão ser vistos só lá na frente. Então, nesse momento, eu não tenho ali como preferência os prefixados. Acredito que a gente tenha alternativas melhores em outros indexadores, inclusive taxas reais que, sim, estão ali já bastante elevadas. Perfeito. Para encerrar a discussão de juros e até com uma pergunta que não tem intenção de despertar a ira do investidor de Bolsa, mas eu já ouvi comentários a respeito, eu queria te perguntar, Fernando, se é imaginável a gente pensar em discussão de alta de juros no ano que vem, pelo menos do ponto de vista técnico, sei que haveria uma forte pressão de outros fatores, mas, assim, isso está na pauta de alguma forma? É, olha, Marcelo, acho que do ponto de vista técnico, eu acho que o que a gente precisa lembrar é que o Banco Central tem uma missão de buscar a meta de inflação. Então, assim, os juros deveriam reagir a mudanças de projeção, a mudanças de expectativas de inflação. Acho que esse é o mais fundamental e, portanto, o que vai acontecer com os juros em um horizonte um pouco maior, está fundamentalmente atrelado ao fato de se o BC vai conseguir vencer essa batalha contra as expectativas de inflação e vai conseguir reancorá-las. Então, acho que o tempo vai dizer, se isso vai acontecer ou não, mas eu acho que o BC, sem dúvida, deveria ter ações e comunicações que fossem no sentido de demonstrar preocupações com essa desancoragem, de buscar essa reancoragem o quanto antes. E eu acho que nesse sentido, depois do dissenso que houve no último copom, a comunicação tem vindo de forma mais dura, a comunicação das autoridades monetárias de modo geral, um tom mais duro com a inflação, em particular o que tem sido dito é que afirmações de que o tempo vai jogar a favor das autoridades monetárias porque vai evidenciar que existe esse compromisso, vai reforçar, reafirmar, demonstrar através de ações o compromisso com a meta. Então, eu acho que é isso que a gente precisa para reancorar as expectativas e isso precisa acontecer para afastar esse cenário que você mencionou de alta de juros. Perfeito. Lucas, no final da tua última resposta, você comentou que havia outras estratégias mais interessantes do que pré-fixados nesse momento, então chegou a hora de perguntar qual que é a melhor estratégia para montar um portfólio de renda fixa, se a gente considerar as opções de indexadores, duration dos títulos, como é que você organizaria isso? Preciso ressaltar nesse momento que a gente está passando por um período de baixa convicção, a gente tem visto gestores procurando outras geografias, a gente tem visto o mercado bastante cauteloso, como a gente mesmo já comentou aqui, os investidores indo para ativos de menor risco na renda fixa, então procurando muitas vezes ativos atrelados ao CDI e como eu comentei aqui anteriormente, esses desafios que a gente foi pontuando, eles não vão ser resolvidos no curto prazo, então a questão do Banco Central, a gente vai ter que esperar uma indicação do presidente, esse presidente vai ter que se mostrar crível ao mercado, questão fiscal ainda vai demorar e a própria atividade, que aí a gente está linkando a atividade à receita do governo, também é algo que só o tempo vai dizer como vai se desenrolar. Então como que a gente opera aí sob essa incerteza? O investidor tem que ter uma parcela atrelada ao CDI que vai funcionar como liquidez, como amortecimento a esses choques, a gente tem falado desde o início do ano aqui, um terço da carteira para isso, alocado na renda fixa com esse intuito, a gente tem uma parte ali no miolo da curva, a partir de 2 a 5 anos, que são títulos atrelados à inflação, qual que é a função deles no portfólio? A gente já tem uma taxa real alta e a gente não sabe como vai ser o desdobramento dessas questões à frente, é uma parte que ali a gente consegue capturar uma proteção à inflação, eventualmente se a gente mudar de patamar, realmente olha, não vai ser esse nível de inflação que a gente esperava, a gente está indo para um nível maior, esse vai ser o ativo que vai nos proteger, e lá na parte mais longa da curva, já é a parte mais longa e o investidor tem que ter ciência que os resultados não devem se maturar aí nos próximos meses, eu não vejo muito trigger para os próximos meses, dado que a gente não vai ter a resolução desses desafios no curto prazo, mas já é pensando mais na frente, ter o CDI aqui para aguentar o curto prazo, você vai amortecer ali um pouco a sua carteira, mas já tem que pensar lá na frente, porque a gente trabalha aí, até a nossa equipe econômica divulgou recentemente um estudo mostrando a taxa neutra de juros por diversas metodologias e fica ali em torno de 4,65, o Banco Central já tinha se pronunciado nessa linha também, tem alguns modelos que falam que é um pouco mais alto, o relatório Focus também indica que o consenso do mercado hoje está mais para 5%, isso deve ser a rentabilidade de um ativo atrelado à taxa de juros no longo prazo, porque essa vai ser a taxa que o Banco Central vai ter que manter acima da inflação no acumulado de um período longo de tempo para conseguir manter a inflação ali perto da sua meta. Então, para você tomar algum risco hoje, você está sendo remunerado com cerca de 1% a 1,5%, tirando risco de crédito ao ano para isso, então acho que está fazendo sentido, no curto prazo talvez vai continuar um mercado desafiador, mas se a gente tiver o horizonte ali de esperar isso, isso vai se maturar em 2, 3 anos, a gente vai ver uma composição bem melhor. E como a gente já falou diversas vezes, a taxa acima do juro neutro, a taxa de juros acima do neutro, vai fazer em algum momento uma pressão em relação à inflação, então a gente deve ver uma convergência dessas taxas no nível mais baixo. No início do ano a gente esperava uma inflação já convergindo mais rápido, para chegar em 3,5% e 3,6% esse ano e ir para 3,5% no ano que vem, isso deveria levar as taxas de longo prazo reais, uma NTNB mais longa, mas para perto de 5%, implicitamente eu estava dizendo ali que o mercado ia migrar dessa visão de 5% de juro neutro para 4,5%, o cenário está sendo mais desafiador, talvez a gente não alcance essa inflação esse ano e que dirá no ano que vem, então realmente a gente tem que mudar um pouco o objetivo e voltar, não, deve ser esse 5,5% ali o objetivo e não mais o 5% dado esse cenário. Mas ainda assim, dado o ponto de partida, a gente está trabalhando com uma curva ali acima de 6%, é o suficiente para a gente conseguir bater no médio prazo o CDI. Então eu faria uma estratégia dessa, dividida entre curto prazo, CDI, médio e longo prazo, títulos atrelados à inflação, acho que é uma boa composição para a gente navegar os próximos anos. Perfeito, na abertura eu comentei que a gente vai falar um pouquinho de impactos no cenário macro, então para concluir esse bate-papo, Fernando, eu acho que valeria a gente repassar um pouco das nossas projeções, a gente falou bastante de juros, mas acho que seria legal passar por PIB, inflação, câmbio e um pouco de tudo que a gente está vendo. Não está ótimo, crescimento a gente está vendo, um crescimento esse ano de 2,3% e ano que vem 1,8%, acho que aqui cabe destacar que a gente não incorporou os efeitos da calamidade no Rio Grande do Sul, a gente acha que pode ter um impacto que chegue a 0,3%, portanto a nossa projeção de 2,3% pode cair para 2% até, a depender do desenrolar dessa calamidade, o impacto que ela vai ter. Para o ano que vem eu acho que vai depender muito de uma visão mais clara de o que aconteceu com a capacidade produtiva do Rio Grande do Sul e as demandas que isso vai requerer em termos de reconstrução, então eu diria que para o ano que vem está um pouco mais obscuro o impacto. Em termos de inflação, a gente está com 3,8% esse ano, 3,7% no ano que vem, de novo aqui a gente não incorpora ainda os impactos do Rio Grande do Sul, aqui podem ter impactos em preços de algumas commodities, então a gente estima que talvez um impacto máximo de 0,4% ou alguma coisa assim do tipo, então tem um impacto importante. Cabe destacar que por ser um choque de oferta, o Banco Central não necessariamente deveria reagir a isso com juros, então depende se vai haver efeitos secundários desse choque ou não, mas em princípio, ainda sem incorporar o Rio Grande do Sul, a gente está com 3,8% esse ano e 3,7% ano que vem para a inflação. E o câmbio, o câmbio a gente espera 5,15%, muito próximo do que está aí na tela, me refiro a reais contra o dólar, 5,15 reais contra o dólar. Acho que aqui o que a gente tem que acompanhar é o cenário de juros americano, que tem se tornado mais desafiador, com a noção de que o Banco Central americano vai demorar bastante para cortar juros e aqui no Brasil a gente tem que acompanhar a evolução do ruído fiscal, de mudanças como essa que ocorreu no arcabouço fiscal, a meta do ano que vem, o tema de novo do Rio Grande do Sul aqui também é importante. Então aumentando o ruído fiscal, isso pode aumentar o risco país e isso tem um impacto importante aqui no câmbio. Então, nesse momento a nossa projeção é 5,15% para o fim do ano. Taxa Selic acho que a gente falou bastante, a gente está vendo um corte de 0,25% ainda, nesse momento é o que a gente acha que deve ocorrer. O tema das expectativas de inflação limita bastante corte, traz dúvidas até sobre esse corte de 0,25% se vem ou não. Acho que é isso. Legal, acho que a gente conseguiu cumprir bem a agenda proposta desse episódio, então eu queria novamente agradecer as participações do Lucas e do Fernando aqui hoje. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Obrigado, Lucas. Prazer. Obrigado, Marcelo. Legenda Adriana Zanotto